olá meus amigos tudo bem aqui é max canal max usinagem vou fazer um vídeo rápido pra vocês aqui é uma sede que eu descobri no celular que é como usar a internet após até mesmo ter acabado os estados móveis no lugar e internet quando você tiver uma internet precisa mandar ou receber uma mensagem de emergência e vai servir muito por isso não faz esse vídeo para ajudar vocês aí é muito fácil eu consigo até mesmo além de mandar mensagem no whatsapp e receber e consigo também atualizar aqui é o instagram as informações pode ver a internet está ligada só como o botão sem crédito ou sem dados móveis então não funciona não atualiza é muito simples é só aqui é ligar o modo avião você vê bem rápido e funciona tá eu já fiz em vários celulares funciona perfeito aí agora pronto ligou o modo avião agora é só vir e desligar novamente e pronto galera aí vai chegar às mensagens no whatsapp conseguir atualizar o instagram bom era um pouco aí para vocês ver chegando as mensagens o nosso celular a internet né a rede ligou a rede então como vocês vêem no whatsapp chegou várias mensagens rapidinho que no instagram para vocês também atualizando aí o vídeo o vídeo olha para vocês ver que bacana então se precisar é uma informação de emergência logo logo também já acaba você não consegue mais atualizar mas ele na emergência e tira no lugar que a internet precisa muito é uma informação valiosa por isso curte esse vídeo comenta compartilha com seus amigos informação aí que pode ajudar muitos também essa informação tá bom até a próxima se deus quiser um abraço